Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Nubank Nuconta agora terá empréstimo pessoal, crédito pessoal para clientes Nubank é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, Nubank passa a oferecer empréstimo pessoal Fintech permitirá que clientes simulem condições de operação a partir do aplicativo O Nubank vai passar a oferecer empréstimos pessoais a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de fevereiro A Fintech, empresa emergente de tecnologia financeira, tem como principal produto um cartão de crédito gerenciado via aplicativo e vem investindo na expansão de uma conta digital Os empréstimos pré-aprovados serão liberados para os clientes dos dois serviços gradualmente para 600 mil clientes nos próximos meses, com taxas de juros de 2,1% e 5% ao mês A empresa informa que todo o processo será feito por meio do aplicativo que permitirá simular as condições do empréstimo definindo o valor necessário e número de parcelas que se quer pagar com limite de 24 meses para quitação de dívida Com o seu cartão de crédito no mercado desde 2014, o Nubank recebeu mais de 20 milhões de solicitações de interessados por ele, sendo que 6 milhões delas foram aprovadas A Fintech vem aos poucos ampliando o número de serviços que disponibiliza aproximando-se da oferta feita por bancos tradicionais, porém usando apenas o meio digital para o relacionamento com clientes Neste ano, a companhia passou a oferecer cartões de débito para seus clientes e vem investindo na ampliação de um programa de fidelidade Bem gente, com isso o Nubank vem aí com tudo em 2019, mais um produto Eu falei lá atrás que o Nubank teria que se inventar para continuar crescendo Está aí, criou a Nuconta, criou agora o empréstimo pessoal Logicamente que logo, logo virá outros produtos como investimentos, seguros para poder ganhar mais mercado ainda E com essa chegada do empréstimo pessoal do Nubank vai liberar mais de 600 mil clientes, como foi falado Ele tem na sua base mais de 6 milhões de cartões emitidos Acredito eu que com a liberação dos cartões de débito A Nuconta e o Nubank, eles devam chegar aí a 10 milhões esse ano tranquilamente De cartões de débito e crédito emitidos aí pelo Nubank E com o empréstimo pessoal vai ter aí mais uma força para seus clientes Eles vão liberar logicamente para seus clientes com perfis que busca por crédito pessoal São 600 mil clientes que vão receber essa oferta do Nubank Vai estar disponível no aplicativo do celular a partir do dia 11 de fevereiro de segunda-feira agora Mas lembre-se que será um teste apenas para 600 mil clientes dos seus 6 milhões de cartões já emitidos Está certo? Então é uma coisa legal que está vindo pelo Nubank aí Taxa de juros adequado ao mercado Então 2,1% e 5% de juros O mercado trabalha com essa faixa também Grandes bancos como Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Brasil Está nessa faixa também De 2,1% a 5% Então o Nubank não está fora do que ele está ofertando para seus clientes Mais uma notícia interessante aí do Nubank 2019 Chegando com tudo Como eu havia falado lá atrás Sobre a chegada de novos produtos do Nubank E não vai parar por aí Com certeza, como eu já falei aqui Estou repetindo O Nubank deve vir com mais produtos Que busca o seu perfil de clientes Então seguros, capitalização, investimentos Abrir outros tipos de investimentos dentro da Nuconta Para seus clientes Além do cartão de crédito Gold e Platinum O Nubank tem muito para crescer Ainda tem um fundo aí por trás Bancando o Nubank E eu acredito que muitas coisas boas Vão chegar em 2019 e 2020 Pelo Nubank também Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa notícia Essa matéria do Nubank Que foi dada a Folha Então está aqui no nosso canal também Vamos para o abraço então Abraço de hoje vai para o meu amigo Cláudio dos Santos De Barueri Um grande abraço para você Pessoal de Guaratinguetá Um grande abraço para vocês também O pessoal aí de Porto de Galinhas Oh que maravilha hein Curtindo as férias aí em Porto de Galinhas Que beleza O pessoal aí de Florianópolis A galera de Porto Segundo O pessoal aí de Fernando de Noronha E no pessoal de Salvador Ligadinho no nosso canal O Salvador se preparando para o carnaval aí Chegando já já Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus Tchau 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 Tchau